Rainha do Funk Sejam todos bem-vindos ao autor da BBC, Tati Zagin Vem cá, Tati Zagin Boa noite, 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 Tati Zagin Eu na frente, se tu agrai Ai, papi Ai, papi Eu na frente, se tu agrai Eu na frente, se tu agrai Ai, papi Me salvaino, girl Eu na frente, se tu agrai Eu na frente, se tu agrai A CIDADE NOVA E aí, papi, o que é? 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 E aí, papi? Mamacita, papi, mamacita E aí, papi, o que é? 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 A bola, revela E aí, papi어젇ini E dimensurro businesses easy Tá sensacional Descendo, descendo e descendo Descendo Descendo, pá E desce E desce E desce E sobe Ah, não Desce Ó, Bigado Sobre E cadê as mulheres solteirãaaaaaas Tem que ficar solteira mesmo E peda